Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje vai bater um papo comigo os especialistas em investimento, a Lara e o Felipe. Eu não vou falar o sobrenome agora, depois eles falam, porque eu não ia decorar, foi um monte de bate-pronto. Na verdade, o Felipe a gente já estava conversando um tempo lá no Instagram, né, sobre esse mundo dos investimentos. Mundo dos investimentos, que eu não trago, não estava trazendo ninguém aqui, né, para falar um pouco de investimento. Então aí eu falei, já vem você e a gente já bate esse papo. Você parece, parece, parece que ele pelo Instagram você manja. Boa! Boa, vamos ver, vamos ver! Vamos descobrir agora! É, ó, mas antes eu já vou falar de cara. Eu estou falando no final, já se inscreve aqui no canal, dá aquele like, ou se quiser não confiar, me dá o dislike que o algoritmo entende e espalha o vídeo para mais pessoas, tá bom? Eu ganhei deles aqui, ó, vendo esse saquinho, ganhei essa camiseta bem legal, ó. Meu filho Vitor vai adorar, ó. Vamos arranjar outra para ele, hein, com certeza. Vitor, eu já pedi uma para você, ele vai mandar uma para você, bem legal, com uma frase diferente, para não ficar igual a você não roubar a minha, e falar que pôs para lavar. Também me trouxe de presente esse livro aqui, que a gente vai deixar no cenário por um tempo, na raça do Guilherme Bechmal, criador da XP. Puta, esse livro é uma bíblia aí para vários empreendedores, eu vejo que você chama bastante gente aqui, cara, isso é muito legal. Muito legal, vou deixar um tempo aqui, vou ter que levar para o meu filho ler, porque, né, é a praia dele, para quem não entendeu, meu filho faz economia, trabalha com investimentos, e vai deixar o papai rico, porque o podcast não está deixando. Cara, obrigado vocês terem vindo bater esse papo comigo aqui. Puta, eu te agradeço, cara. A Lara caiu de cobaia aqui, esse é só você, ela chegou aqui, vocês são sócios, eu falei, senta aí, bora lá. Eu ia dar um susto, eu falei, não sei, será? Agora vai, né? Não, mas vai complementar bem aí, vai compartilhar. Eu falei, estou cansado, estou gravando o dia inteiro, eu falei, ajuda aí, porque eu vou bater pergunta junto comigo, vai me ajudar. Eu já estou começando a fazer, aliás, eu estou pensando sério, eu vou apresentar o seu podcast, eu vou fazer que nem o Flo, faz rotativo com o apresentador. Cara, sensacional a ideia, muito legal. Vou fazer uns giros assim, com a galera, estou pensando, a galera que é mais próxima, eu vou entrevistar comediante, é um comediante amigo meu, para portar o papo, a gente vai nessa direção. Vai dar uma liberada na mente, né? Vai liberar o vídeo a bola, né? Vai por isso que é só aqui bater papo. Não. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso assunto aí, que é investimento, eu não manjo muito. Com certeza. Quer dizer, eu não sou idiota, mas assim, eu não manjo muito, mas eu entendo um pouco, tenho noção do que rola no mercado financeiro. Porém, aí você fala, putz, eu nunca quis mexer, porque eu falo, cara, parece fácil, porque dá, os grandes gurus aí, dão um entendimento de que é fácil. E eu acho que assim, não é tão fácil como parece, eu acho que você tem que ter um pouco de estudo e dedicação para isso dar certo, você não perder grana. Perfeito. Perfeito. Está certíssimo. É isso. E assim, não é que seja também um bicho de sete cabeças, né? Sim, não é. É um negócio até basicamente simples, né? Simples. Agora, não adianta você ir na onda ali, dos gurus ali, tem muita gente boa na internet, não dá para negar. Sim, o Nigro, por exemplo, já é um Nigro fundido, top demais. Sim, toda a equipe dele, o grupo dele. Ele fala muito disso, inclusive. Sim, o grupo dele é fantástico, né? Ele foi comprando agora vários outros educadores, então tem que saber seguir a pessoa certa. Certo. E esse é o principal ponto. É a questão de você... Estou falando desses tiktokers novos aí, que estão falando de cripto, não sei o que e tudo mais. Dependendo de quem, tudo bem, cripto é um mundo à parte, assim, bem legal, eu até sou entusiasta, só que tem que ir com mais cautela ainda. Isso. A gente tem já... Qual que é o ponto da dificuldade? A gente está muito acostumado com os investimentos normais, tradicionais dos grandes bancos. Tá. E aí, para sair do banco, que é a nossa barreira, a nossa limitação. A gente chama de desbancarizar o cliente, né? Exatamente. Acho que essa é a parte mais difícil. Você diz do banco com o tradicional. Tradicional. Tradicional, exato. O 5 que você lembra. Direto para a corretora. Isso. Plataformas independentes. Muito mais... Eu entendo que a galera vai para direto, não? Não. Está brincando. Claro que a mentalidade agora, do pessoal mais novo, é muito mais aberta. Então, é muito mais fácil acessar esse tipo de público e trazer eles. Mas pega lá uma pessoa antiga, né? Que já viveu a vida investindo em poupança, previdência, você trazer essa educação financeira que ele já não teve na escola, não teve no crescimento até se tornar adulto. E você mostrar que é o melhor, que você com planejamento e educação, você vai conseguir melhorar sua rentabilidade ou até o seu conhecimento. É muito difícil. Você apresenta isso e qual que é a maior dificuldade que eu e o Verco a gente encontra? É o quê? Nós somos técnicos, né? Então, você transmitir isso numa linguagem que o cliente entenda, o que vocês entendam, é bem difícil. E a gente está aqui justamente para isso. Desmistificar os investimentos. Porque até esse boom, qual que é o pouco que eu sei dessa, do mundo de investimentos? Nos Estados Unidos, eu lembro que eu vi muito tempo atrás, que nos Estados Unidos, 58% ou 68% da população já investia em mercado financeiro, que é cultural, né? Boa. Chega lá no final do ano, o bônus da empresa, eles geralmente, aqui o brasileiro quando pega o bônus da empresa, o 13º, seria algo... Vai gastar na hora. Já gastou, na verdade. Viagem natal, viagem, vai regaço. O americano tem a cultura de investir no mercado financeiro, né? Sim. Em blue chips, vai pegar ele 10 anos, pode ajudar a pagar a faculdade do filho. Cara, perfeita a tua constatação. Na verdade, aqui na época era 3%. 3%, ok. Isso mudou já bastante. Bastante. Não sei quando que você viu isso, mas... Não, isso faz anos. Faz muito tempo, né? Que tinha essa... Foi quando eu comecei... É porque eu tive um momento da vida que eu comecei a ficar curioso sobre o tema de investimento no mercado financeiro. Só que era outro mundo. Sim. Não tinha o YouTube, não tinha o Tiago Negro, não tinha... Eu não tinha essa informação. Então, o que que eu... E não tinha a... Acho que só tinha... Quando eu comecei a investir, acho que só tinha mesmo a XP, mas ainda tava um pouco... Como é que fala? Precisa ter grana. Sim. Tipo, eu até fui entrei em contato, não sei se foi assim, posso estar falando uma grande besteira. Mas eu fui ver uma corretora fora e o investimento mínimo, tipo, era 15, 20 mil reais, era muito longe da minha realidade. Isso me afastou desse objetivo de trabalhar ou mexer com o mercado financeiro. Mas na época, o que que tinha? Só os bancões. Perfeito. Só os bancões. Que é aquela coisa que o gerente quer cumprir meta. Ele te mete aqui e fala, você tá com o dinheirinho sobrando aqui, ó? E o cara te mete. Você acha que tem capizinho aqui, um seguro ali. Era isso. Geralmente, me dá uma merda, porque o gerente não é um especialista. Ele só tá cumprindo cota do banco. Exatamente. E aí você perdia dinheiro e aí todo mundo que falou, ai, mexi com ações, me ferrei. O gerente me vendeu lá ações, não sei o que, me ferrei. E criou um estereótipo que era uma roubada. E aí começou a desmistificar no caminho aí. Exato. E esse é o ponto. O mercado financeiro, ele é muito mais que ações. Ele é a visão holística da sua vida. Então, pra você saber aonde você quer chegar, você tem que saber onde você tá. É pra isso que a gente tá aqui. Especialistas de mercado fazem esse estudo. Fazem um planejamento. Exatamente. Antes de mais nada. Cara, a gente pode começar, eu vou falar sobre esse ponto dos Estados Unidos versus Brasil, o porquê da diferença. Mas antes de mais nada, você quer fazer o que com esse dinheiro? Qual que é o teu objetivo? Você tem que ter um objetivo. Sem um objetivo, você não tem compromisso nenhum. Em nome de tio Vagá, quero só ficar rico. Exato. Não, tem que colocar no papel. Quero, aos 65 anos, ter uma receita média mensal de 20 mil, acumular 2 milhões, comprar uma casa daqui 10 anos. Quero deixar um patrimônio pro meu filho de tanto. Isso. Coloca tudo. Coloca e peça ajuda, se você não sabe fazer a matemática, a gente faz isso bastante diariamente, pro algum assessor, algum especialista te ajudar na questão do plano em si. Aí que vocês entram. Aí que a gente entra. Quanto que você tem que guardar por mês, qual que é a aplicação, a taxa média que vai te ajudar a chegar lá, tudo isso. Então esse é o primeiro ponto. A gente faz o planejamento financeiro de cada cliente que tem lá junto conosco. Independente de estar com a gente, estar em algum outro lugar, acho que é ponto de partida. Segundo ponto, aquela questão dos Estados Unidos. Pô, lá muita gente já investia aqui, a gente ainda estava quietinho no banco, nem sabia que que era ações. Mas isso, cara, se você olhar uma visão mais macro, teu filho com certeza sabe muito bem disso, deve estudar. É por uma questão estrutural. Os Estados Unidos, eles vêm e aí a gente começa a colocar alguns itens aí de técnicos, né? Mas vou tentar simplificar, tranquilo. Eu quero entender, vou perguntar de repente, né, galera? Bora lá. Ou a gente dá uma tutucada que fala, ver, fala português. Calma. Mas todo o país tem uma taxa básica de juros. Essa taxa é referência pra um monte de coisa. Investimento, empréstimo, nossos financiamentos, tudo isso. Então, os Estados Unidos já vêm, desde 1970, 80, com uma queda muito grande dessa taxa básica internamente. As pessoas tiveram que se mexer e começar a diversificar e investir em coisas diferentes, não só aquela poupança, aquele fundo do banco, não só a renda fixa, que é a parte inicial, e sim voltar também pra mercado de capitais. Então, não é que eles são mais inteligentes que a gente. Aliás, até pelo contrário. Eu acho que eles são até um pouco desprovisos de inteligência, né? Mas tradicionais, seguros, sei lá. Cara, assim, não é que eles entendam muito. Eles entendem igual a gente. Eles não têm uma opção, né? Na verdade. Aqui a nossa renda fixa é muito boa. Então, você consegue ter um retorno satisfatório sem sofrer um desconforto, né? Ou seja, sobe e desce, sobe e desce. Não, você se mantém ali, você vai conseguir um retorno legal, né? E eles não. Lá não tinha mais. Então, eles tiveram que buscar de algum jeito. Porque a taxa já veio caindo faz muito tempo. A gente tá falando de 50 anos atrás. Agora, no Brasil, começou recentemente essa queda. Nos últimos 20. Então, o brasileiro começou a aprender que tem que investir um pouco melhor. Diferente do que a gente vinha fazendo por muito tempo. Porque não tem pra onde mais correr. Tem que diversificar. Tem que ter uma carteira com mais ativos. Tem que ir pra bolsa. A bolsa cresceu muito nesses últimos anos. Saiu lá dos 2%. Hoje, é quase 10, 15% da população brasileira que tem a conta na bolsa do Brasil. Eu posso comprar hoje ações do meu celular do mundo inteiro. É isso. Do meu celular, pelo banco digital que eu tenho. Então, você vê, é algo que tá bem além da gente, né? É mais uma parte estrutural do país em si do que das pessoas. As pessoas vão se adaptando. Esse é o ponto. Então, a gente ainda tá tracionando, tá mudando muito. Plataformas como a XP, como outros aí, independentes, ajudaram bastante. Não dá pra negar. Por isso que essa história do Guilherme é fantástica. A visão que eles tiveram. E a acesso à... A XP foi a primeira, né? Foi uma das primeiras. Foi. A mais conhecida foi. É a mais lembrada, assim. É a mais lembrada. Se você parar pra pensar, é nova, né? Tem 20 anos. É 20 anos. A XP tem 20 anos. Desde 2001. 21 anos. É muito recente. É recente. Nossa, cara. Ao mesmo tempo, não é uma história curta, né? 20 anos é algo bem representativo. Com certeza. Eu achava que era até menos. Menos. Não. É médio, né? Mas ela deu um bom... Faz uns 10. É. Acho que começou 10 anos bem modesta. Perfeito. Pegando um clientinho aqui ou outro. Uma coisa mais... Sim, sim, sim. É meio acho. Tá certíssimo. A gente... Eu comecei minha conta na XP em 2011. Então, faz esses 10 anos atrás. Quando eu comecei, eu tava saindo da faculdade, era só ações, cara. Não tinha mais nada. Só bolsa e operações malucas e abre a ponta e trava e tal. E, puta, eu gostava, adorava, né? E também... A maioria tem medo, né? A maioria tem medo. Tem medo de ações. E aí também eu tinha muito tempo pela frente. Eu era novo, né? Não que eu seja velho agora. Mas eu tinha muito mais tempo pela frente. Então, eu podia me dar o luxo ali de alocar em algo mais variável. Porque eu tenho tempo pra combater isso aí. É legal até falar do cálculo que a gente pode fazer. Idade versus tempo. Que você sempre comenta. Em relação à renda variável. Existe uma regra do mercado, né? Que pode ser feita bem rapidamente, bem simples. Você pega o número 100 e diminui da tua idade atual. Então, você tá com o quê? 35, mais ou menos? Porque ela ia agradar muito, né? Eu tô trazendo presente. Porra, cara. Só que eu te derrragua, tá? Pô, você se vende barato também, hein? Baratinho. Então, vamos lá. Se eu te fizer um carinho aqui, barato. Esse cara abaixa a minha idade mais 10 anos. Você tá com quanto, Daniel? 40. 40. Vamos lá. 100 menos 40. 60. 60% deveria ser investido mais em renda variável. Ações. Fundos imobiliários, etc. Você arriscar um pouquinho mais. E 40, você já tem que começar a colocar uma âncora ali. Uma proteção maior. Exato. Porque você não pode se dar tanto ao luxo de variar muito o teu patrimônio. É isso. Entendi. Então, tem essa relação. Tem a questão estrutural, que eu te falei. E também, toda a questão das empresas, das instituições que mudaram muito nos últimos 10 anos, como você bem citou. Entendi. Tudo isso em conjunto. Levou ao ponto que a gente tá hoje, né? E você começou como cliente? Como cliente, cara. Você tava na faculdade. Último ano da faculdade. De quê? Fiz engenharia civil aqui na Federal. Tá. E aí, por isso que eu gosto de números, sou técnico e tal, né? Mas eu lembro, puta, claramente, eu lembro do palestrante, o nome dele, assim. Isso mudou bastante. Eles fizeram uma palestra na faculdade. E eu já tinha lido um livro. O livro foi o start, assim. O livro de Bem-vindo à Bolsa. E, puta, eu fiquei fascinado. Aquilo lá... E era emprestado de um amigo meu. Meu amigo cagou pro livro. Eu li e fiquei, cara, isso aqui é o que eu vou fazer minha fortuna na vida, né? Aos 30 eu tô milionário. É, logo do Auschwitz. É, é sempre assim. Então, eu falei, cara, planilha de Excel, né? Se eu ganhar isso no mês... Economizo isso. Eu economizo isso. Daqui a 30, 10 anos, eu tô grandão. Sempre que eu olho pra um cara que nem você, vocês, assim, eu fico pensando, deve ser uns muquira, não é? Da porra. O pior é que não, cara. Não. É o contrário. É o contrário. É o que a gente falou, assim. Pelo menos a minha cabeça funciona assim. Quanto que eu quero guardar por mês? Ou quanto eu preciso? É isso que eu vou fazer. E aí que entra o papo de renda extra, né? Que é a minha especialidade, junto com o planejamento financeiro. Pô, eu ganhei lá, digamos que eu ganhei 5 mil. 2 mil eu vou guardar. Eu já não... Então, eu não ganhei 5. Eu ganhei 3. Como que eu vou fazer pra ganhar os outros 2 que eu guardei, né? Eu vou fazer nesse cálculo. E aí, você tem que se planejar por quê? Não é sobrou dinheiro, eu guardo. Não. Coloca o seu objetivo, você guarda primeiro e depois você gasta. Esse é o ponto principal pro brasileiro. Porque o brasileiro vai gastando. Cartão de crédito, não é que você tem um limite de 8 mil e ganha 2, você ganha 10 mil, então, né? Isso é show. Isso é show. Alavancagem, né? Exato, exato. E aí, como... Eu boto dinheiro pra rodar. Eu faço economia. Eu formei um monte de filho de dono de bar. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Tem um monte de filho de dono de bar aí que tem uma carreira graças a mim. Responsável pelo lucro da Ambev também. Exatamente. Eu devia ganhar ações da Ambev. É isso aí. Você viu só o Ambev. Patrocina. Patrocina. Essa regra do se pague primeiro, né? Muito... Não, muito legal. Muito legal. Assim, muito... As pessoas usam muito assim no mercado. Tá. Agora, vamos pra prática. Legal. Isso funcionaria... Mas, pô, você ganha cinco e você tem... O teu custo é cinco? Não, com certeza. Não tem. Sobra. Um exemplo. É, um exemplo. Eu sei que é um exemplo, mas assim... Na teoria, isso que eu vou embater aqui. Na teoria, tudo é muito legal. Muito bonito. Muito bonito. Mas você tem um monte de coisa que acontece. No caminho, o carro que quebra... O IPCA comendo toda a valorização do seu dinheiro. Inflação, etc. Você vai no mercado um dia... É. Porque eu tomei um susto. Tava R$8,00 o café. Deu pulou pra R$18,00. Aí você fala, cara... Exato. Você toma essa... Eu tô contando, aumentou e teu ganho não aumentou. Você entende? E aí você fala, como é que você para aqui então por mês, todo mês certinho... E como que a gente fala de planejamento financeiro num país que não desenvolve, né? Que a inflação come parte do seu patrimônio todo dia que passa. E aí que entra a renda extra. O que que você pode fazer pra trazer mais renda pra sua casa, pra sua família ou até mesmo pra você? Ainda mais jovens, né? Hoje a gente tem internet. Eu falo isso que eu... Nossa, pra ver mais fácil. É. Eu viajei o mundo assim e eu escrevia pra blog, fazia brigadeiro, vendia na rua. Então assim, lógico, quando a gente fala de uma família, pai, mãe trabalham lá 12 horas por dia, empregado doméstico, pedreiro, é muito difícil ter acesso a essa população. Sim. E é uma luta pra gente. Como assessores de investimentos, educadores financeiros, a gente não sabe como atingir. Porque não é 5 mil que eles ganham. Às vezes é 2 mil, tem 5 filhos pra criar. E esses caras não veem o vídeo que a gente tá falando lá na internet, não vai no escritório, entendeu? Tá. Deixa eu... Agora tô muito querendo me dar bem aqui. Vamos lá, vamos lá. É o meu caso, exatamente o meu caso. Eu não tenho, hoje eu tenho a produtora e o podcast já me toma total o meu tempo. Eu consigo, mas como é que é a minha vida financeira? Como é que é o meu faturamento? Porque eu não faço fatura, ah, faturo X por mês, faturo por ano. Porque um mês é 3X, no outro mês é 1X, no outro mês é 2, no outro mês não tem X nenhum. E não dá pra eu me planejar. Por exemplo, 2021, 2020, foi plena pandemia, eu achei que ia quebrar, tinha outro estúdio, deu um nome, B, ó. Dois meses começou a cair tudo, cair que nem um dominó, como pra todas as empresas. Só que eu era uma produtora conhecida pra um vídeo aula. Então, faturei muito bem 2020. Poxa, é claro. A típica, eu virei álcool em gel. Foi lindo. Aí eu falei, putz, que delícia, se 2020, plena pandemia, eu faturei legal, 2021 eu vou entrar legal. Eu fiz sites, contratação, investi nisso aqui. Vamos que vamos. Ah, 2021 foi o pior ano da história da produtora. Todo o dinheiro que eu ganhei em 2020, eu botei de volta aqui pra manter durante essa crise, entendeu? 2021 foi comprada. Então, a minha receita hoje, ela não é previsível, não consigo manter caixa, você entendeu? É muito pouco, porque você não sabe, não dá pra saber que mês que vai rolar. Então, como é que eu consigo eu, Daniel, me organizar pra ter um futuro, fazer aquela conta dos 60 a 40 que você fez? Porque eu sei que tem que ir lá todo mês, pelo menos pagar certinho isso aí, você tem que investir direitinho. Porque, ah, mês eu invisto 30, eu vou invisto 1.000, fica meio louco. Não sei se isso funciona. Entenderam a situação? Claro, a gente entendeu. Perfeitamente. E eu acho que eu tenho uma palavra que é chave pra isso. Meta. Coloca uma meta. Eu quero ganhar tanto no mês. Como que eu vou fazer pra atingir essa meta? O que que eu preciso? Com quem eu preciso falar? Com quem eu preciso me vender, né? Vender o meu trabalho pra fechar essa meta? Tá, mas aí é mais empreendedorismo. Aí é a minha cabeça de querer crescer ou não. Não é de administrar do meu dinheiro. É tudo, não. É tudo, tudo se baseia na meta. É o objetivo. Na parte, entendi o que você quis falar. Empreendedorismo pra você ganhar mais ali, tudo mais. Tem gente que não consegue. Exato. E aí vem outro ponto. Não só a meta de você, às vezes, ganhar mais. Porque o cara que é funcionário também pode fazer a renda aí, que a gente mencionou anteriormente ali no vídeo. Um site de freelancer. Hoje tem N situações. E conos. Enfim, então dá pra ir nessa linha também, qualquer um dos dois. E a parte da pessoa que não consegue mais, né? Tô atolado quando tem mais tempo no dia. A regra de se pague primeiro e colocar coisas que automaticamente debitam na sua conta, acho que funciona bem. Isso aí é o que a maioria das pessoas que não conseguem ter a disciplina e acabam gastando tudo, fazem. Porque, cara, 100 reais, 200 reais, acho que todo mundo se apertar um pouquinho, talvez consiga. Não vai ser, talvez, recorrente, mas um mês falha, outro não. O que importa, no final das contas, é que no ano você tenha guardado algo pra aquele teu objetivo, pra aquele teu plano. É, e já que o seu planejamento, seu faturamento é anual, pense de forma anual. No ano eu quero guardar 2 mil reais, no ano eu quero guardar 10. E aí, quanto mais você vai chegando próximo do final do prazo, você vê se você tem que dar uma apertada ou correr. Entendi. A gente trabalha muito com aportes anuais, com vários clientes. Porque, às vezes, a pessoa não quer todo mês, ou ela espera o PLR. Ah, isso é um salveio legal, por exemplo. Tem muita gente. O PLR de empresa é pago agora em abril, maio. Pô, deve ir uma bolada. E é o aporte do cara no ano. Entendi. Ou a própria previdência, né? Também. Aporta no final do ano. Sim, no final do ano, pra ganhar um benefício que tem, né? Pra algum tipo de previdência X. Ah, tá legal. Então, não é uma regra mensal, né? Exato. A gente sempre aprende isso, né? Pô, todo mês se paga, mas calma. Não é uma regra riscada na PES ali, que você não paga mais. Entendi. Tem flexibilidade, né? Ah, eu não sabia disso, por exemplo. Tem. E eu tinha que ir pra fazer esse objetivo, eu montei esse plano, eu tenho que estar lá, porque quem estão por mês lá investindo. Não, não, não. Pulei um, fodeu já, entendeu? Faz anual, o teu faturamento é anual, faz anual. Não tem problema nenhum. Eu entendo um pouco essa visão, ela pode se remeter à previdência privada dos bancos, que a gente contratava aquele plano e todo mês descontava. Então, as pessoas se acostumam que aquilo que é um investimento, previdência, é pra minha aposentadoria, mas não. O investimento, a aposentadoria é uma coisa muito maior. Exato. E ela é feita na mão, item por item. Não é um pacote fechado, que aí fala, cara, pague R$200 por mês. Não. Você me manda lá R$1.000 no mês, ou R$5.000 no ano, e a gente distribui em alguns ativos. Diversificação. Entendi, entendi. Então, é legal você ter perguntado, porque vai te investificando um pouco, né? É, essa é a ideia. Exato. Dá pra quem tá assistindo aqui uma clareza de realmente como funciona sem loucura. Sem loucura. Porque hoje o que tem mais aí na internet é nego falando merda. Com certeza. E muita gente engolindo essas merda e votar. É o sonho grande, né? Todo mundo compra um sonho. Enriquecer fácil. Não existe nada fácil. Não existe. Cara, esse ponto aí é... Adoro falar sobre isso. Eu também. Não, mas rapidinho, deixa eu fazer uma, antes de a gente falar disso. Você fala se pague, né? Você fala, ah, não, a gente tem que se pagar primeiro. Você é uma empresa. Sim, mas eu penso assim, como é que eu me pago? Vou falar o que eu me pago. Me pago assim. Oh, deu boa, ralei. Bora aquela garrafa de bota de carnes. Vou me pagar. Eu mereço, tô me pagando. Você viu. É o meu. Vou pagar os boletos e agora eu vou me pagar. Agora eu mereço. Agora eu mereço. Não, não tem nada de errado nisso também. Exatamente. Pra mim, esse é o me pague. Eu sou totalmente favorável. Como é que é o se pague? Mas o se pague, cara, é o se pague. O se pague o seu Daniel do futuro. Exato. Entendeu? Ah, entendi. É aquele plano, aquele projeto que a gente detalhou lá. VGV. No papel e acompanha. VGV? É, você conhece? Não. Não? É um escritório ligado a alguma... Deve ser uma... Algum escritório ligado a alguma corretora, talvez. Alguma corretora. Não sei. É, mas eu vou ver depois. É como eu sou pai de merda. Eu sou a melhor do que eu sou. Cara, mas naquele ponto de muita gente enganando na internet, eu adoro isso aí, essa discussão. E é muito fácil hoje em dia, porque as pessoas, elas têm muita ganância. As pessoas são muito gananciosas. Você não tem ideia. E todo mundo gosta de facilitar. A gente ganha dinheiro rápido e muito. Exato. Então é ganância e urgência. Porque geralmente, como o brasileiro é desorganizado, ele não fez o plano dele ainda e já está com 40, 50 anos. E ele nem sabe o que é muitas vezes, né? Do jeito que eu bebo e fumo, eu não vou precisar me aposentar. Desse jeito que eu sou. Não vou ter esse trabalho, não me preocupo. E aí o cara já não fez o plano, ele já começa a chegar numa hora que ele está desacelerando, ele já vê que não consegue trabalhar tanto no mesmo ritmo. E ele fala, meu Deus do céu, preciso me organizar aqui. E ele olha, abre a internet e vê o primeiro anúncio lá. Ganhe 3% ao dia. Ganhe tanto ao mês, garantido. Tem muita gente que cai nisso. Não, tem um cara que mostra a tela de computador. Ah, é isso. Mas é o lifestyle, né? Que eles vendem. Ah, vamos caralho. Puta. Tela do computador, olha o que eu faturei. E é muito fácil você matar qualquer tipo de fraude financeira ou pirâmide financeira, né? Que a gente chama. Eu tenho três pontos que eu sempre vejo. Todos, todos, todas essas propagandas. Primeiro ponto. Entra no site ou no aplicativo do cara e vê se tem carrão, viagem, ostentação. Primeiro ponto, cara. Se tiver... Tem helicóptero é batata. Tem helicóptero? Puta, se tiver esse ponto... 15 anos pilotando. Puta, primeiro helicóptero. Não, tem 30 anos. Eu não falo, teve um youtuber famoso que meteu uma dessa aí. Vou falar que eu não quero ser processo todo mundo. Eu tô ligado. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu andava bem arrumadinho. Eu não sei. Então, pô, o cara começa a sustentar, cara, pra chamar atenção. Puta, indício muito forte. Segundo. Tem garantia de rentabilidade. Ninguém pode garantir rentabilidade. Não existe. Não existe. Então, o cara garante. Prometeu rentabilidade? Não, e não só prometeu. Coloca uma taxa exorbitante. Absurda. 5% ao dia, por exemplo, como o Werner citou. Nossa, é louco. Tudo bem, as pessoas não sabem qual que é a taxa base, né, pra fazer comparativos. E isso é um negócio legal. É só você abrir lá o site do Banco Central e ver qual que é a taxa básica do Brasil. Ou digita no Google mesmo, taxa básica Brasil. Pronto. Pronto, você vai achar. Resolvido. Se o cara, ele promete metade dessa taxa em um mês, em um dia, esquece. Então, e ainda garantido, pronto. Indício gigantesco. Se ele coloca ainda trading, né, de ações, opções, e agora eles usam muito o criptomoeda, infelizmente, porque é um mundo bem legal, assim, já é um indício bem mais forte também, né. Geralmente eles vão em coisas não reguladas. Então, é criptomoedas, é opções, é as binárias que chamam, Forex. Então, segundo ponto, já matou. E por último, existe o site da CVM, tá, é o xerife mercado do, é o xerife do mercado financeiro no Brasil, que você consegue consultar se ele está cadastrado junto ao xerife, porque toda instituição financeira tem que estar cadastrado. Exatamente. Ponto. Três pontos, você matou. Ah, e não cai nas frias. Não cai nas frias. Então, todo mundo hoje, se for buscar XP, for buscar o nosso escritório da Price, nós mesmos temos que estar cadastrados e vinculados junto à CVM, tá tudo lá. Vocês têm um escritório hoje vinculado à XP? A XP. Isso. Qual que é o nome do escritório? Price Capital. Price Capital. Isso. Vocês são fundadores? Não. Não. Nós somos sócios lá. Vocês são sócios lá. O Merck entrou um pouquinho antes que eu... Eu estou lá desde 2019, fiz a migração na engenharia, né? Price me patrocínio. Vou mandar um alô. Não me manda dinheiro. Já fica aí com vocês investindo. Aí vocês tocam. Vamos passar aqui, né? Vamos passar na tela. E caso o cigarro e o álcool não me mate, eu estou garantindo. Você chega até os 95, olha só. Que é a meta. Vamos levar. Vamos colocar aqui na tela. Fica passando. Na tela, passando. Eu faço o Merck, eu faço a mudança. O cara que gastava dinheiro se pagava com isso. Que agora se pá. Um case de sucesso, olha só. Exatamente. Eu já falei para a academia me patrocinar para o largar de ser sedentário e maluco. Estamos perdendo essa peça aqui. Não curtiram a ideia? Não compraram o projeto? Acho que não acreditaram em mim. Acho que eu vou estar lá para o exquisito de vodka. Vai. Na bicicleta. Fazendo stories e tal. Fazendo stories. Está pago. Está pago, é? Só que a Price, que era legal de mencionar, que ela foi o primeiro escritório no Brasil. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Tem uma história enorme. 17 anos. A gente aparece até no livro. Página 57. Ah, é? Foi mencionado no livro. Antônio Marmo. Price. Price. Eu sou o primeiro podcast de Curitiba. Temos algo em comum. Sou o maior também, que eu já ganhei esse título também. Com certeza. Olha só. É, pronto. Coincidência para ser coincidência. É, exatamente. Tá vendo? Olha só. Price. Vou fazer o meu chão, não dá para. Vou lá aprender. Vamos lá tomar um café. Seguinte, pegar eu e transformar eu num cara foda com a grana. Aposentar. E é seguro que eu não vou desfilar de carro. Não tira foto de carro. Porque eu adoro. Então nem pensar. Não, nem pensar. Não. Não gosta de voar. Não, até gosto. O carro você não gosta, né? Não digo para cá. Não digo para cá. Não digo para cá. Não digo para cá. Eu ando só carro bem merda. Eu também, mas eu gosto de viajar. Viajar também gosta. Agora viajar é... Não, porque dinheiro é bom para viajar, comer bem, beber uísque que presta. Exato. Eu falo, pergunto qual carro você tem. Eu falo, quer ver meu passaporte? É melhor. É, meus carros sempre são porcaria. Tem que ser utilitário, cara. Tem que ter. É, eu gosto de perua. Pode carregar. É, exatamente. Não lavo. Olha só. Minha relação com bens materiais é bem largada. E eu acho que está certo, né? Cara, a gente do mercado também, muito. Porque a gente prefere investir do que ter. Tem que ser materialista, né? Eu moro de aluguel, não tem imóvel. Porque hoje eu construo também, tem uma construtora, então eu prefiro investir nesses negócios que eu sei que vai me dar um retorno maior lá na frente. Exato. E o aluguel é muito mais em conta do que você comprar um imóvel. Mas é muito mais se fizer a conta, né? Aham. A taxa que você está pagando. Exato. Mas depende também do objetivo da pessoa. Não é errado comprar. Eu quero dar um patrimônio para os meus filhos. Saber que pelo menos um teto eles têm, né? E isso dá uma segurança, né? Sim, sim. Dá um psicológico. E a gente ajuda muito os clientes a comprarem o primeiro imóvel. A gente coloca naquele plano. Dá para colocar e mensurar. Ah, daqui 30 anos, 20 anos, eu vou sacar 300 mil reais para comprar um terreno e construir. Legal. Isso faz parte do objetivo. Exato. É por isso que o objetivo é tão importante. É. Que legal. Isso é primordial. Mas enfim, para fugir da fria, já tem. Já tem, já sabe. A letra, já sabe. Já sabe onde ir buscar. Foge, não vai dar boa. A gente sempre tem gente que chega no escritório para nós lá e quer uma garantia de rentabilidade. Mas isso é muito difícil, cara. Não existe, né? A gente vai ficar à mercê do mercado dos momentos. A gente não existe. Está pequenininha aí. Está pequenininha. Um pouco diferente, né? A Prece. Então, a Prece foi fundada em 2003, junto com a XP, quase. Caramba. O Antônio, que foi o CEO, ele foi o primeiro professor da XP. Então, o Guilherme conhece ele muito próximo. Então, é bem legal essa história. E o mais legal é que 17 anos de história te ensinam muito bem a gerir patrimônio das pessoas. Exatamente. Então, cara, imagine o quanto que a gente já teve de experiências, né? De pessoas que passaram lá junto conosco. E é um escritório físico, assim? Sim. Igual o Lobo de Wall Street. Aí entra, tem uma galera trabalhando no computador, assim? Exatamente. Gritando. Tem algo para a gente jogar as pessoas. Tem, tem, tem. Tem os anel? Essa parte a gente não vai falar. Não, essa parte. Não vai falar, não pode contar, né? Não pode contar. Claro, mas tem um escritório bem legal. Acho que ele é no Alto da Glória, no Juvevê. E, pô, todo mundo está convidado. Quem quiser ir lá, bater um papo, tomar um café. Com certeza. Café de lado, só tem nego rico. Vamos tomar café de primeira. Vamos fechar aquele patrocínio, né? Exatamente. Vamos lá. Vou lá fechar. Poxa, achei que ele ia pegar o patrocínio da Ambev, Verka. Também, o Ambev não briga com o Ambev, o Ambev, o Ambev. Não conflita. Não conflita. Não conflita. Se eu pego os mãos de vaca embebedo aqui, ainda vira cliente. É, ó. Tá vendo? Aí é bom, hein? Eu mudo. Hoje, ó, pra você ter uma ideia, eu tenho o poder da, como ele fala? O poder da fala, da persuasão. Hoje eu entrevistei a, como é? Ô, meu Deus, eu fui de novo. Cansado. A Amália, que é lá do Partido Novo. Eu fui do Partido Novo, que é liberal. Você devia ser, você é liberal, você devia ser candidato. Eu falei, ó, já tenho convite pra ser candidato. Você viu só? Não vou, mas tenho convite. Não vou, não quero nem saber, mas tudo bem. Não, não dá pra mim. Ai, muito problema. Vou lá, vou fazer uma, deixa comigo convite todo mundo. Isso, eu sou bom. 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 Marketing, muito propaganda de Curitiba. Pô, mas esse é um ponto legal também, cara. Estrutura física ajuda muito ainda hoje. Dá mais confiança. Dá, né? Sim, tem pessoas de mais idade, né? A gente tá mudando um pouco a geração. A gente faz muito mais hoje reuniões digitais. Sim. Por videoconferência. Mas, quando a pessoa vai lá, ver a solidez, ver a estrutura, pô, isso é bem mais seguro, mais interessante. Da passa, mais seguro, né? Não tem jeito, cara. E essa é a base. Sabe que até clientes eu fecho aqui porque eu tenho estúdio, perfeito? Porque eu tenho endereço. Muita produtora não tem. O cara trabalha em casa, o cara tem trabalho e tem todo um circo. Depois no carro, vai lá até a empresa da pessoa e faz. Tem que montar todo o circo. E muita gente vem até aqui pra ver o que existe, que tem história, que não vai ser palpável, que não vai ter nenhuma incomodação, entendeu? É isso. Ainda mais quando você lidar com o dinheiro, né? Ainda existem muitos tabus, né? A gente tá mudando um pouco. A geração nova vem bem diferente já. É bem legal de ver a mudança, cara. É, tá mudando a mentalidade. Nossa, muito diferente. É muito mais ligada, muito mais acessível ali no WhatsApp, né? Interessados, né? A gente deu uma palestra esses dias no colégio pra galerinha de 16, 17 anos. E assim, foi fantástico. O ensino médio deles e perguntá-lo. Poxa, mas e a intuação? Você falava, meu Deus, com 16 anos eu tava fazendo o quê? Tava viajando. E nem vou falar o que eu tava fazendo. Não, não. Nada bom. Nada bom. O meu filho com 16 anos tá pirando no Enem. Pois é. E eu falava assim, não é meu não. Não, brincadeira, mãe. Eu tava estudando. Lembrei agora. Cara, o moleque é muito nerd, cara. Muito focadão, né? Você é muito bom. Eu fico pensando, cara, eu não era nada disso. Sim. Parece que ele vai ter uma corretora. Olha só. Viu? Vai, vai, vai. Não, só... Hoje o cash não der certo. Tá com você, filhão. Segura. Não, não. Só pela mentalidade de ir pra fora. Com certeza. No maior centro de mercado financeiro do mundo, né? Nova Iorque, ali. É um moleque que já fala inglês fluente, já tá aprendendo italiano. Ele é todo ligeiro, velho. Dezoito anos, cara. Com dezoito anos. Sabe o que era a minha preocupação? Eu quero tirar a carteira rápida da roda de carro. Era isso que eu queria fazer. Só isso. O meu foco era esse. Tá com faculdade? Eu tô pensando nisso. Nem aí. Tá nem aí com... Com o futuro. Com o futuro. Guardar dinheiro, me proteger. Isso aí foi a minha inteira, cara. Agora já tá tarde demais. Então aí, gente... Não, nunca é tarde. Esse que é bom. Sempre dá um jeito. Cara, mas outra. Eu acho que muda muito a geração hoje por conta dessa conectividade. Com certeza. Sim, muito excesso de informação. Muito? Mudou. Então, quando eu tinha 16 anos, nem se falava em mercado financeiro. Sim. Não existia. Você via em filme. É. Né? Aquele filme lá com o Charlie Chin, quando eu era moleque. Esqueci o nome. Você tinha assistido em que a gente falava. Ah, é muito distante, né? A gente nem entendia. A gente via pelas atuações, a trama do filme. A gente não entendia o que rolava ali por trás, né? Desse rolo todo aí. E você agora? Qual a sua formação? Como é que você caiu nesse mundo aí? Então, eu sou formada em administração. Tenho uma veia bem empreendedora. Então, fiz faculdade na Pai também. Com 19 anos, abriu um pet shop. Já tira um pet shop. O pet shop tá dinheiro. Dá. E trabalho, né? Imagina com 19 anos. Muito trabalho. Era muito trabalho. Então, eu sempre fui muito assim, de planejar, né? Porque até então eu era novinho, tinha que pagar a conta, boleto. O mundo só sabia fazer cálculo e estudar. E eu comecei na XP Investindo. Foi um pouquinho depois de você. Acho que foi em 2013. Eu abri a RAM, comprei um curso pra fazer ali um tradezinho, aprender sobre trade, né? Vi que não dava, não era pra mim, né? Que era o meu negócio era mais lucrado. Ah, já vamos falar de trade, que é essa coisa assim, ó. Exato. É bem legal comentar. E aí, fechei o pet shop logo quando eu me formei e fui viajar o mundo. Falei, preciso descansar um pouco. Olha, falaremos sobre como é que é. Pelo jeito, o pet shop dá bastante dinheiro. Você vê aí. Vendeu o negócio e foi viajar o mundo. Mas isso é muito legal, porque eu tive um lucro sobre a venda dele de 45%. Eu comprei ele. E eu comprei ele e ele tava falido, assim. Eu lembro muito claro que eu comprei... A gente fazia seis cachorros na semana. A gente terminou fazendo 52 de banho e tosa. Nossa! Então, foi assim, um desenvolvimento e um crescimento, né? Porque 19 anos é uma criança, né? Eu falo pra minha mãe, você é louca. Eu dei meu carro e eu tinha, sei lá, 5 mil guardado na poupança. E falei, toma, é seu. Cara, é só isso? Tipo, é isso? Eu falei, é. Ele falou, beleza. O negócio de fechar a frente foi lucro, né? Um carro zerado, tinha que acabar de ganhar da minha mãe. Fazia três meses. Minha mãe nunca mais me deu um carro na vida. Nunca mais ela sempre joga na minha cara. Tem um carro e você queimou. Eu vou te dar resposta. Mãe, eu podia ter queimado com balada, com... Crack, uísque. Exato! Olha, você tá reclamando disso? Que eu quis trabalhar? Ah, não faz sentido, né? Que deu boa ainda. Que deu boa, deu boa. E aí fui viajar. Morei um tempo na Itália, na Nova Zelândia. Já fui pra Tailândia, Indonésia, Vietnã. E assim, lógico, deu uma renda muito boa o pet shop na venda. Você foi só viajar, você nem foi trampar. Você passou viajando com dinheiro. Como que foi a história? Eu fui pra ficar quatro meses na Nova Zelândia estudando inglês. Certo. E aí lá tem um visto que eles chamam de Work and Holiday Visa. Que te dá direito a ficar no país, trabalhando por um ano e viajando. E são 300 vagas. E aí eu lembro que eu tava na Nova Zelândia e eu já tava me coçando pra ir embora. Minha mãe, faz aí a prova. Preencheu um formulário. É por chegada. Online. Falei, ah, não vai dar boa. Ela falou, faz, filha. Falei, ah, beleza, vamos lá. Cara, fiz. Claro, sua mãe queria a distância de você. Queria, você viu só? Fica por aí. Não, não bota mais não. Não, pelo amor de Deus. Se der um carro, você vende. Fica aí. Aí fiz. Em cinco minutos eu consegui. Paguei lá a taxa. Eu lembro que assim, nenhum dos meus amigos tinham conseguido. Próximos assim. E fiquei. Fiquei um ano e meio na Nova Zelândia. Trabalhei assim, em lugares fantásticos. Eu trabalhei como guia turístico num barco. Via golfinho. Já trabalhei em cozinha, camareira. Que legal, viu? E aí, ao mesmo tempo, eu escrevia pra blog de viagem. E aí, eu fazia uma renda extra. Pô. Né? Trabalhava ali com marketing digital um pouquinho, bem timidamente naquela época. E escrevendo. Escrevendo, fazendo freelancing sites. Que é... Que irá, cara. Tem muita coisa. Muita coisa que dá pra você... Claro, quando você pensa, você quer ter uma vida nômade, você tem que ter alguns trabalhos que te permitam isso, né? Que não cobrem horário. Então, você vai fazer vários micro trabalhos pra te sustentar. Então, quando eu fui pra Tailândia, eu fiquei um mês na Tailândia. E só em hotel bom, assim, por quê? Cara, renda extra. Me matei um pouquinho de trabalhar antes como camareira e trabalhei na Domino's Pizza. Mais comia que trabalhava. E fui. Então, a minha história baseou muito sobre isso. Quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, poxa, dinheiro talvez eu saiba fazer. O que que eu faço com esse dinheiro? E aí, eu era a galerinha, assim, brincava comigo que era a Natália Arcuri dos pobres, né? Que não... Claro, é poupança ou tesouro direto? Não, vamos. E é engraçado, porque quando a gente não é, não tá no meio, só existe isso, né? Poupança ou tesouro direto? Sim. Então, você fica muito restrito. Quando eu decidi estudar pra ser assessora, eu falei, não. Cara, eu acho que é isso. Eu gosto de ajudar as pessoas. Cara, você vem trocar uma ideia comigo, eu vou ter um prazer do caramba de conversar com você. Isso quando você voltou, você voltou, cara? Isso quando eu voltei. Você voltou. Em 2018, eu voltei. Meio que você foi encaixando nessa profissão. Foi, foi. Porque daí eu pensava assim... Esse aqui ou essa aqui? Queria ficar rico? Ele queria ficar rico, é. E eu queria viajar o mundo. Eu sei o que passou na tua cabeça. Eu sei. Vai mais me ajudado. O charuto, o uísque. É isso. E o Andão correndo na frente. Esse vermelho, assim, é qualquer saída de banho vermelho, não sei como eu chamo com o charutão aqui. O pior é que eu gosto de charuto, cara. Você falou que você fumou também. Você não gosta? Ah, você não gosta? Ah, você não gosta? Ah, você não gosta de charuto, cara. É porque você... Eu bebo isso. Se não você tragar, é complicado. Não, eu não trago. É, então. Como se eu fumo um cigarro, irmão. Mas você fumou cigarro. Eu fumo cigarro. É por isso, o gosto do charuto tem muito queimado. Tem medo. Eu também não gosto de não. Tem medo. Tem dificuldade, porque ele acaba tragando, e aí você tragar o charuto e não acabou. Não, você devolveu. Não dá. Aí, voltando, você veio. Voltei. E você foi meio que jogada para essa profissão natural. É, eu fui... Eu acho que a profissão me escolheu. Eu acho que a profissão me escolheu. Com certeza. Assim, lógico, todo mundo tem o objetivo de ficar rico, né? É milionário. Óbvio. Essa é a ideia. Só que, como que você faz isso? Esse é o ponto, né? É muito fácil a gente só sonhar. Aí, você não coloca a meta. É, eu tô com o podcast aí, né? Pra isso, dá a força aí, pô. Dois pontos. Patrocínio e a administração de dinheiro. Estamos aqui pra isso. É, aparece a intervenção. Beleza, você só vai tomar whisky uma vez, uma vez, e é isso aí. Não pode. Vai ficar aqui com a gente e vem buscar. Vem buscar. Tem que tomar lá. Controle. Tem que tomar lá. Aí, me botar no trilho. Você sabe que eu tinha um amigo que teve uma época que eu era tão doido. Desgovernado com dinheiro. Teve uma época que eu tava bem de grana. Em São Paulo ainda, quando eu morava lá. E aí, um amigo me falou, Daniel, você não vai ter nada na tua vida, cara. Se você não começar a segurar a grana. Aí, eu falei, tá, vamos fazer um acordo, então. Você fica com o meu cartão do banco. Juro por Deus. Ele ficava com o meu cartão. Ele me dava uma mesada por semana. Pagava minhas contas e me dava uma mesada por semana. Nossa Senhora. Nunca voltei isso. Agradeço a ele aí, ao vivo. Esse é um amigo que, ó... Herdeiro. E eu não nasci, Herdeiro. Então, mas a maioria, né? É, a maioria. São poucas as pessoas. Só que, cara, é um negócio meio viciante. Depois que você começa, você começa a ver que vai acumulando, vai aumentando. E sem muito esforço também, a parcela vai se retoalimentando, né? Tendo rendimentos. Puta, é maravilhoso. É. Você começa a ficar mais comprometido, que nem eu falei. Que é o mais... É o principal. Você tá comprometido com aquilo ali. Eu tenho uma dúvida, depois eu vou me dar duas perguntas. Uma eu quero saber sobre, tem aquela mística que ganha dinheiro com o trade, tem outros que falam uma roubada. Quero falar sobre essa mística do trade. Não vou esquecer. E a outra pergunta, quais são as dicas? Quais são as principais dicas reais, assim, do dia a dia, pra quem quer começar? Ou quem já começou e tomou o primeiro porradão, se deu mal? Então, vamos falar do trade e a gente já emenda nessa outra linha. Tá, vamos começar pelo trade? Vamos começar pelo trade. Vamos na polêmica, na corte. Polêmica. Trade, de fato, é um negócio que dá certo pra pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque é muito difícil você ter uma consistência, né, por longo prazo. E controle emocional. E controle. Perfeito. Esse é o principal ponto. Porque o trade não é só você... É um jogo. Você tá numa mesa de poker. Não é bem um jogo. Vamos lá. Eu não gosto de falar que a bolsa é um jogo porque ela não é, de fato, né? É um local que a gente tá partilhando sociedade e grandes empresas. Então, é fantástico. Isso fomenta a economia. É super legal você participar também disso daí, de certa forma. Então, gera empregos indiretos, né? Com certeza, sim. Você rentabiliza melhor o teu patrimônio no longo prazo, etc. Então, esquece esse negócio de jogo, bolsa não é cassino. Tem uma frase famosa, você quer emoção, pega mil dólares e vai pra Las Vegas, mas não venha querer brincar na bolsa, porque não é brincadeira. Mas esses caras, não dá pra a gente falar que não deveriam existir, porque eles dão liquidez, que é a facilidade de saída pra quem tá comprometido num plano maior. Então, se não tivesse o trader, a gente não teria tanta liquidez na bolsa. Ponto positivo pro trader. Tá, mas deixa eu ver isso que eu quero me justificar. O trader consegue ganhar dinheiro, ele só não ganha muito. Não. Depende. O que o Werker tá falando dessa liquidez são os pequenos que vão pra brincar. Aqueles que estão achando que é um jogo. Exatamente. Precisam existir justamente pra dar o maior pra quem tá ali na constância, estudando e se dedicando Seriamente. Entendi. E isso é menos de 1% das CPFs que conseguem isso, né? Sim. Bem menos. Tem vários estudos que, cara, é uma minoria absurda, assim, sabe? Tá. E aí, os caras que ganham, inclusive, tem até uma pesquisa recente, não vou lembrar bem os dados, mas dos, sei lá, 3% que ganham dinheiro, desses 3%, vou falar que nem a Dilma, né? 60% dos 3%, esses 60% dos 3, eles ganham menos do que um cara que tá trabalhando num Uber da vida, entendeu? Então, ganha muito pouco. E aí, além de ganhar o dinheiro pra sustentar você mensalmente, cadê o teu plano lá de aposentadoria correndo junto? Não tem, porque ele concentra tudo no trade. Ele coloca todo o patrimônio no risco ali e fica só, na verdade, usufruindo daquilo ali. Geralmente, tá? Claro, tem as exceções, tem gente que a gente conhece que vive de trade super bem. Por quê? Porque existe no mercado a análise fundamentalista da empresa, dos parâmetros, né? Da saúde financeira, que é legal, que aí você comprar empresas saudáveis por longo prazo. E a análise técnica, que é o gráfico, que é um negócio que excita, que é um negócio que você vê na tela e funciona. Por quê? Porque como existem as teorias gráficas, se todo mundo tá olhando, observando e colocando o dinheiro na hora daquele padrão gráfico, ela vai funcionar. Muita gente estudou e muita gente segue aquela regra. Então, ela por si só vai funcionar. É a teoria de Dow, né? Então, as plataformas já te auxiliam muito com as questões dos gráficos, das tendentes. Todas têm. Todas têm. E é lindo ver, né? Subir ali, cair um monte e tal na hora. Só que a grande questão é, eu consigo acertar constantemente por um longo prazo? Geralmente você não consegue, porque aí entra muito a parte emocional. É a falta de manejo de risco. Perfeito. Isso é o principal, na verdade. Manejo de risco, traduzindo, o que que é? Você entrar numa operação que você, se perder, perde pouco e se ganhar, ganha muito. Você sabe o quanto você quer perder e tem a liberdade de ganhar muito. Esse é o principal. Isso aí é a simetria. A simetria tem que ser positiva. Aquela entrada, você tem que ganhar mais do que perder. O que as pessoas fazem? Cara, não tem manejo de risco nenhum. Não tem muito emocional, depois começa a perder, começa a dar uma ansiedade. Perde 50%, não, uma hora vai subir, vai subir e vai perder. E aí esse manejo de risco negativo, que quando cai eu fico até não sei quando, porque é uma boa empresa, eu acho. Cara, traz um prejuízo gigantesco. Entendi. A gente vê inúmeras situações e viu muito nesses últimos dois anos no Brasil. E sem contar que a Bolsa Brasileira é super legal, tem um monte de empresa bacana, mas é muito pequena, mas muito pequena. Ela representa 2% de todas as bolsas do mundo. Entendi. Entendeu? Então o cara fica naquela, nossa, aqui eu vou fazer muito dinheiro e tal, mas é muito pequena. Tem poucas pessoas ali interagindo. Então às vezes é fácil, de uma ordem muito grande, influenciar o preço em certo curto, em certo pequeno espaço de tempo, sabe? E aí penaliza o trade, penaliza bastante coisa. Agora eu vou dar uma, a gente já vai para a pergunta das principais dúvidas, mas por exemplo, a gente vê muito em filme isso aí americano. O cara pega e tem uma dica, ela fala, essa empresa vai crescer a ação dela, vou meter uma grana nessa empresa, ela vai dar um estouro e eu tiro. Tem muito disso. Isso é real? É real porque acontece, mas eu acho difícil ele pegar esse timing. Mas acontece. Tem várias que dão esse estouro ali em um período bem curto de tempo. Eu tive uma experiência, a única vez que eu comprei ações foi assim. Mas eu não vou proporcionar um amigo. Eu vou para baixo. Não, eu ganhei uma grana. Legal. Um amigo meu, o Renato, lá do Renato Paranhas, ele virou para mim e falou assim, é, cara, ele mexe, mas ele trabalha mais com leilões de imóveis. E aí ele falou assim, ele foi grandão, eu ganhei o USB-C, ele era bancário. E ele falou, cara, eu falei, pô, eu tenho curiosidade, às vezes, sei lá, e aí ele falou, cara, compra a Oi. Não agora, faz um tempo, compra a Oi. Sim, é bom que ele ressaltou, agora não. É, agora não. Eu não sei nem que pegar. Mas você não lembra o preço, não? Lembro, era tipo 90 centavos. Tá. Ele falou, eu botei 100 mil, eu comprei, eu comprei aos 60 centavos, porque ela estava em recuperação judicial. Meu Deus. E aí ele falou, eles estão negociando e talvez eles consigam, então ele vai ter uma valorização. Isso eu não sei se foi em 2019, acho que foi em 2019. É, foi, foi. Chegou nesse patamar, eu lembro. Aí pulou para tipo 3 reais, assim. E aí eu comprei, mas eu comprei pouco, milão lá. Aí eu ganhei um, puta, ganhei uma grana, assim. Aham, claro. Ganhei uma grana. Ganhei uns 3 mil reais ali. Ganhei uma grana, saquei. Aí eu vi que pá, não ia mais. Eu falei, e aí, mano? Mandei o mensagem, mas ele falou, é, talvez não role, porque não. Acho que não vai dar, o prazo para a recuperação judicial deve estar apertando. Aí eu, vendi, tirei. Aí depois eu vi que pá. Cara, é uma puta aposta que você conseguiu acertar o tempo certo. Tempo certo, eu tive uma dica de um cara que é especialista. Mas mesmo assim, recuperação judicial já estava num período meio tenso ali. Não sei como que, né, você conseguiu ali ainda tirar proveito. Porque estava todo mundo esperando a mesma coisa. Acho que foi um jogo de um mês e meio. É bem rápido. Mas é isso, cara. Por quê? O que é a bolsa? O preço? Qual que é a regra de precificação? Oferta e demanda. Então, se tem muita gente comprando e não quer mais vender, que nem você, e um monte de gente talvez pensou a mesma coisa, o papel vai subir. Mas isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Porque a gente despecificou os ativos. Então, muita gente entrou na bolsa nesse período pandêmico e falou, nossa, eu ganhei horrores. Qual que é a ação que vai me dar agora 20%, 30%? Você fala, gente, não tem como prever. A gente perdeu a noção de quanto valia cada ação, o mercado se perdeu e depois ele foi se estruturando novamente, né? Ele foi fazendo o recálculo. Então, as pessoas fizeram muito dinheiro, mas foi o timing, né? Quem fez, fez. Perfeito, o cara acertou. Ali... Tem todo mercado, tem uma oportunidade. Exatamente. Ali você fechasse o olho e comprasse qualquer coisa, você ia ganhar muito dinheiro. É. Em março e abril de 2020. Caramba. A bolsa caiu muito, 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 muito. A gente teve cinco circuit breaks, né? Seis. Seis. O que é isso? Quando a bolsa para de funcionar porque caiu mais do que 10% naquele dia. É. Ah, é? A gente teve três em um dia só, né? Para, para, para. Porque se não parar, meu amigo... É, pronto. Vai embora. A crise... Para, todo mundo respira. Vai tomar um café? Na verdade, tem um, tem um, na verdade, tem um trigger, um gatilho antes que ela fica alguma, alguns tempos, algum tempo ali, depois dá mais um e aí se bater 10%, aí ela fecha o dia inteiro. Então, é, tem um, tem um gatilho aí de segurança. Exato. Senão o negócio não para. A história é uma crise, não é uma merda. Exato. E também não é por causa das pessoas saindo, porque tem muita ordem automatizada hoje. Então o cara cadastra lá e deixa, ele não olha. Então, por isso que essa crise foi tão forte assim. Muita gente alavancada com mecanismos automáticos. E aí ela cai e vai pegando tudo, essa automatização, e os robôs vão vendendo, vendendo e o negócio cai de elevador. É, a gente brinca, né? Cai de elevador, sobe de escada e cai de elevador. Cai de elevador mesmo, assim, vertical. Foi um negócio punk, assim. Então é difícil, é difícil você acertar esse time que você falou, né? Eu fui numa, um golpe de sorte, eu sabia, mas eu tinha essa noção. Isso aqui é um golpe de sorte, eu não vou brincar mais se eu não estudar, um pouco. E aí, beleza, você poderia ter entrado com capital que não vai te machucar. Foi o que eu fiz, eu até vou brincar com uma grana que não vai me faltar nesse momento. É isso. Que ele tá tranquilo. Lá, ele falou que entrou com 100 mil, né? Ele foi 100 mil. Então, 100 mil, quanto que representava do patrimônio dele? É o patrimônio dele, é. Talvez não era algo relevante. Tá de boa. É isso. Eu conheço ele, aí tá tranquilo. Então é isso. Não dói, não. O que a maioria das pessoas fazem é colocar uma fatia muito grande ou se não a totalidade do patrimônio. Aí tá muito errado. Ah, não, aí tá muito errado. Aí você tá correndo... É o risco à ruína. É o alguém do pôquer. É, exatamente. Você não pode correr o risco à ruína. Se você controlar teu risco, perfeito. Não tem problema algum. Manejo de risco total. Você tem que ter manejo de risco na vida. Pra tudo. Pra tudo. Exatamente. Não, entendeu? Então... Vai montar um negócio. Exatamente. Ah, vou vender minha casa pra montar um negócio. Não, você é louco. Sim, sim, sim. Quer vender a casa? Beleza, vende. Quanto eu tô descoço, velho? 50% eu compro uma casinha menor, tenho meu teto e vou investir. Beleza. Cara, e sabe o que é legal? Pauinha é loucura. Você puxou um gancho fantástico. Porque... Eu já percebi faz tempo. O legal é o seguinte. Que as pessoas adoram fazer negócio próprio. Isso é fantástico. Eu adoro empreendedorismo também. Tive algumas empresas. E aí não tem nada de errado. Só que se você for ver, de fato, montar uma empresa, um podcast, uma produtora, é um risco absurdo. Claro que é absurdo. É muito maior que você investir. Muito maior. É mais do que investir numa ação. É mais do que investir num produto um pouquinho abaixo da ação que é controlado. Enfim. Só que as pessoas vão pra gente conversar e falam, olha, eu sou uma pessoa que não gosta de correr risco. Exato. Eu quero o mais básico possível, tenho medo e tal. Cara, mas qual que é a tua atuação? Ah, eu tenho duas empresas, duas lojas aí de roupa. Eu falei, meu Deus. É? Eu falei, cara, teu perfil é totalmente do contrário do que você tá imaginando, né? É, o cara é o arrojadão. Muito, mas muito. Então, é legal porque a gente diariamente se depara com isso, sabe? Com essa coisa aí. Eu iria, por exemplo, se eu tenho uma, se eu confio, por exemplo, vamos, eu bora. Eu meto o pé, eu vou seguir o plano aí. Eu não tenho esse, essa, eu seria pro mais arriscado. Só que o arriscado é legal, a gente... É, o arriscado é o calculado, tá? É. É a coisa bem planejada. É, o problema é agressivo até perder dinheiro. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, né? Essa frase é maravilhosa. Então, assim, o arriscado não é o cara que é inconsequente. Não. Né, porra, o cara sai rasgando tudo. Não quis falar isso. Eu quis falar disso, tipo, não, não quero, vamos pra ação. Sim. Vamos pro mercado financeiro, vamos, né? Não, vamos lá pro tesouro direto. Perfeito. Nada mais. Não vai demorar pra caralho pra acontecer alguma coisa. Cara, depende. O momento hoje tá meio invertido. É. Tá brincando. Tá muito bom de investir em renda fixa, pra todo mundo. Sério? É. Cada hora é um momento. Exatamente. Você nunca vai acertar qual é o principal ativo que vai te dar o maior retorno. Nunca. Esqueça. A gente não tem uma bolinha de cristal, a gente é especialista, mas foda-se. O que a gente tem que fazer? Diversificação. A gente não vai colocar todos os seus ativos em um lugar só. Não existe isso. Porque uma hora o fundo imobiliário vai estar dando grana. Beleza, vamos lá. É feito manada. Todo mundo quer ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Total. Caiu no outro ano. Porra, mas agora dólar tá dando dinheiro. O que eu vou fazer? Vamos pra dólar. Você não tá fazendo direito. Vai. E fica nesse zigue-zague. Cara, pega o seu patrimônio e distribui nisso. Entendeu? Por quê? Você vai ganhar um pouquinho menos? Talvez. Mas no longo prazo, você vai estar superando todos eles. Entendi. Entendi? Um ganhou muito, perdeu o pouco. E você vai compensando. Exato. E tem investimentos descorrelacionados. Esse é o ponto. Um vai pra baixo, outro vai pra cima. Ponto. Só que isso é chato, cara. É. Porque daí você vê no composto, tua carteira vai andando pouco. Não, é chato. Por isso tem você. É, então. Exato. Fora isso, que é um mundo meio chato, mas é um chato no sentido que tua carteira vai andando, às vezes, não tão agressiva, tão rápida. E as pessoas querem aquela emoção, que eu falei. E o mercado de investimentos, na verdade, é como ver grama crescer. Demora, tem que ter paciência. E sabe qual é o ativo mais caro do mercado? E ninguém para pra pensar nisso. É o tempo. É. O tempo é o ativo mais caro que a gente tem. Se a gente puder vender ele, você pode ter certeza que você vai ser bem remunerado. Exatamente. E aí, é sempre inversamente o brinco. O tempo que você gasta de energia ali, estudando e olhando pros teus investimentos, inversamente ao que você ganharia mais fazendo receita do teu trabalho. Exato. Do que você é bom. Então, as pessoas têm essa mania, puta, se eu estudar, se eu acompanhar mais a bolsa, eu vou ganhar muito mais dinheiro. E aí, deixa de lado, atende menos um paciente, não vai atrás de mais uma venda e ganha menos no mês. Exatamente. Então, porque ela tem esse bloqueio de confiar em alguém. Tudo bem, tem bons e maus profissionais em tudo. Tudo. Mas você tem que achar alguém que você confie e seja um bom profissional. Exatamente. Porque quando dá um problema no teu carro, você vai no mecânico. Você não vai estudar o motor lá, né? Exatamente. É que nem tem muita gente que parece que é engraçado, né? Você vai no médico e dá o diagnóstico. Exato. Exato. Você chega no médico e eu vi no Google lá. Aham, eu vi no Google. Eu tô com... Assim, nada contra. Mas o que tem de cliente que a gente faz um puta estudo, uma sugestão legal, faz uma alocação do patrimônio, ele fala, cara, deixa comigo, agora eu vou ver, eu vou estudar. Eu falo, cara, não precisa estudar, cara. Eu já estudei essa porra, muito. Pô, você tem que só confiar, meu filho. Vai lá, vai lá. É, então assim... Você acha que eu quero ficar estudando esse tapuco ou fazendo podcast e bater no papo com a galera? Exatamente. Eu quero ficar aqui batendo o papo. É isso, é isso. Sabendo que tem um profissional que tá cuidando dessa... Exato. Toda essa estrutura, entendeu? Falando, Daniel, hoje você pode beber o uísque. E deu ruim aqui. Agora você vai ter que segurar ele. Colar. Vai ter que ser queimada. Segura um. Vai no Druris, porque esse mesmo... Agora vai ter que comprar uma balalaica. Você não vai poder, deu? Agora é boa. Pode comprar o Black. Entendeu, né? Pô, coisa boa. É isso, cara. Então assim, você tem que ter essa confiança. Claro, você não pode ser, né, fechar os olhos e não acompanhar nada. Você tem que saber o básico do básico. Exato. Sim, você tem que ter um pouco de noção. Noção. Pra poder entender que você não tá sendo, tipo, enrolado. É isso. Pra não cair naqueles problemas que a gente já mencionou. Exato. Procurar profissionais qualificados. Que acompanhem você. E se você não tiver o mínimo de entendimento, você não vai saber o que ele tá te entregando. Também. É. Mas aí deixa o cara fazer o trampo. E a gente tem que também saber comunicar. O mercado financeiro comunica muito errado com todo mundo. Esse é o ponto. A gente tenta ser menos técnico. Esse é o desafio que a gente tem que atrás, cara. Tem que melhorar. O mercado financeiro e o cliente. Mas vamos comparando o arquiteto. Eu já conversei com muitos arquitetos. Principalmente porque eu não curti o podcast de fora do financeiro europeu. Aí é muito engraçado que a galera contrata arquiteto. Acho que só pra ter um apoio emocional pra falar. É, tá bom ou não. É. Porque deixa o cara fazer o trampo dele, cara. Fala quanto você tem que gastar pra montar teu apartamento. Deixa o cara fazer. Eu sou o melhor cliente de todo mundo. Só vai. Meu irmão, senhor arquiteto. Eu achava que o meu apartamento, eu só quero pôr as roupas. Eu quero chegar até as panelas. Eu não vou na obra. Me diz como eu estiver pronto. Tá tudo aceitado. Só não gasta mais do que isso. Exatamente. Eu tenho 100 mil reais. Deixa eu montar aqui com 100 mil reais. Não quero nem ver a porra do projeto. Eu quero minha cama. Eu quero uma cama assim. Eu só vou falar assim. Eu quero minha cama assim. Vou falar o que eu preciso. Preciso do escritório. Preciso de uma cama. E tchau, meu amigo. Eu não quero nem saber. Nunca que eu vou ligar. Tá pronto? Deixa eu ver o projeto. O cara que você foda. Porque o cara está... O cara estudou para aquilo. Exato. Aí eu vejo assim. Qualquer coisa que o arquiteto vai fazer, vai ser melhor do que eu fizer. Para a sorteio. Entendeu? Quando você contrata a prestação de serviço, você tem um expert. Você se livra de se incomodar com aquilo. É isso. Você paga para não... Porque é uma das motivações de compra. Você paga para não se incomodar. Eu sou desse cara aí. Eu pago para não se incomodar. Exatamente. Eu quero me encontrar. Tem muita gente que acaba, depois de um tempo, entendendo e indo nessa linha. Confia muito, cara. É a base da nossa relação de trabalho é confiança. É a base da nossa relação de trabalho é confiança. É confiança e relacionamento. Ponto. Cara, eu sou exatamente... Isso para a maioria dos clientes tinham que ser assim. Sim. Com certeza. Não fecha o saco, não dá palpite. Mas na verdade, para outras matérias, é assim mais ou menos. A gente confia muito, né? É porque é muito recente a carreira de assessor. Agora, o dinheiro, cara, é um pouco diferente. Aí você vai pela confeição do jaleco. Você confia no médico. Porque está com o jalequinho lá e põe o é médico. É. Você não vai questionar o médico. Sim. Você pode até falar, vou pegar uma segunda opinião. De um médico. De outro médico. De outro médico. Não do seu amigo aqui. É do Google. Eu não vou chegar para você e falar, doutor, é o seguinte, tá legal, mas eu não quero tomar essa medicação. Eu vou estudar em casa. Eu vou ver o vídeo no YouTube, né? Deixa o meu vídeo no YouTube para ver se você está ok. Porque não dá, ninguém faz isso com o médico. Sim. Vários outros profissionais. Profissionais, você faz. Faz. Você duvida dando muita cola. De outra pessoa, eles vão, né? Será? Será? É. Pô. Mas acho que não. Eu acho que se eu comer cinco barras num dia vai dar certo. Vai dar boa, entendeu? Eu não posso beber de vez em quando. Pode, pode. Todo dia. Eu não faço mal. Eu não sou alcoólatra. Não sou alcoólatra. Quanto tempo temos, Lola? Uma hora. Eita, vamos lá. Pô, louco. Para a reta final. Vamos. Aquelas principais dúvidas da galera. Show. Vamos falar de uma forma resumida para a gente encerrar esse episódio que foi bem legal. Pô, legal. Que bom, cara. Nossa, eu gostei bastante. Adorei. Muito legal. Muito legal. Vai lá. Quais são as principais dúvidas? De quem está começando? Cara, bom, acho que o principal ponto é... Você não investe. Sim. O básico, né? O que ele precisa saber para chegar até vocês? Até a price. O que ele precisa saber? Sim. Na verdade, é só saber qual que é o nosso site. Onde a gente fica. É aí na descrição. Porque é só ir lá que a gente vai atender com o maior prazer aí. E bater um papo. Então, na verdade, o principal... Primeiro ponto, o principal, eu sempre falo, é ter a atitude de mudar. De querer mudar, cara. Porque se você não quiser mudar, se você estiver travado ali e falar, cara, eu quero mais, quer saber? Deixa para lá. Não vale a pena. Não tenho tempo. Estou com medo. Enfim, tem um monte de desculpas, né? Então, é querer mudar e, na verdade, deveria ter essa vontade de mudar já, porque cada vez mais vai ficar mais difícil. Exatamente. Então, você tocou num assunto que é muito eu hoje. Hoje, pô, eu tô 40, eu não construí esse patrimônio. Então. Eu fui muito louco a vida inteira com dinheiro. Eu descassetei. E hoje eu tô me dando esse cagaço. Eu já não tenho mais o mesmo pique. Perfeito. E tudo mais. Então, essa... Todo papo que eu tenho aqui no Curitiba Podcast, eu aprendo alguma coisa. Isso aqui é uma grande faculdade que eu tô fazendo. Que bom. E isso que vocês falam, eu fica martelando na minha cabeça. Esses dias eu comecei com uma psicóloga, eu até mandei um áudio pra ela. A gente com a Jordana, eu já tinha conversado com as psicólogas, eu tenho um monte de amiga que é psicóloga, mas ela me falou coisas que me falei, puta, você acredita? Eu não assisti, é difícil assistir os episódios que eu gravo. Eu reassisti o dela sentadinho no sofá, assim, muito legal. Pra entender. Pra entender, pra reouvir o que ela me falou e falar, cara, olha que legal. Eu vou fazer um ponto de mudança na minha vida. É isso. Você entendeu? É isso. E aí eu fiz esse ponto de mudança. Então, essa conversa que a gente tá tendo também me traz um ponto de mudança. Legal, que bom. E cara, não tem... Que sirva pra você também, Hugo. Zé, gastador. Não, manda o Zé lá também, vamos conversar. Imagina a minha árvore comigo, aquela já tava me socando. Pegando a margarete dela aqui. Com aquela colher e tal, né? Com aquela colher, você não tem jeito. E cara, não tem idade. Você não tá velho, você não tá novo. E toda a idade é idade. Depende de cada um. Então, tem que conversar. Tem que ter aquela atitude de dar o primeiro passo. Mudança de comportamento. Perfeito. Aí depois, né? Que eu destacaria é buscar principalmente plataformas independentes, tá? Então, saia do banco. Sai do botão, né? O banco, o banco... Deixa você falar, deixa meio óbvio, hein, galera? Exato. Mas assim, ainda tem que falar, cara. É impressionante. Ainda tem muita gente ligada e atrelada ao banco e não sai por nada. Fica lá, não, porque vai me cobrar uma taxa a mais e tal. E às vezes a rentabilidade paga a própria taxa, né? Perfeito. O banco tá te cobrando de alguma maneira. É. Não é de graça você deixar lá 50 mil, 150 mil. Você tá perdendo em rentabilidade, você tá perdendo ali... Ele tá te cobrando uma taxa de administração daquele fundo um pouco mais alto, que é a plataforma independente. Então, plataforma independente. Pô, tem a XP, a gente trabalha lá, mas tem várias outras tão legais quanto, tá? Na Praça, com certeza, é a melhor, né? Mas XP. É. Olha o cara aqui. Quais quantas fizeram lindas? Quantas, né? Eu sou suspeito, mas esse lugarzinho eu acho que é um dos melhores pra você abrir conta. Deixa o Nigro vir aqui. Você sabe que o Nigro, ele é do grupo da XP. Não, eu sei. Então, com certeza ele vai falar... Ele, na verdade, é da Rico, mas a Rico também é do grupo da XP. A Rico, a Clear. Então, dependendo de onde você abrir conta, é tudo no mesmo grupo. É. É só um lugar. É só um lugar. Daqui a pouco a gente vai estar lá. Eu quero saber. Se eu chegar... A gente vai voltar daí. Se eu não olhar e falar, aqui é o lugar de Rico. Não, você vai gostar. Ah, você vai gostar. Vai gostar. Tem que ser no lugar de Rico. Você vai gostar. Vou fazer um vídeo no Instagram e você tem que ter. Com certeza. O café que eu vou tomar tem que ser muito foda. Tá. Você vai? De mata. Café, talvez... Não, a gente então vai ter que voltar aqui, né? Porque daí é um feedback. É, claro. É, pra você dizer o que eu vou. Exatamente. Se me deram o uísque bem. A gente entrevistando você e tal. Vocês podem me entrevistar. Perfeito. Pronto. Gente, brigadão. Pô, obrigado, cara. Pô, obrigado, cara. Obrigada. Nossa. Muito obrigada. Tá incrível essa conversa. Mas vamos fazer a próxima. Obrigado, Alian. Depois que eu for lá, a gente volta. Combinado. Perfeito. E eu falo que eu fui minha experiência. Muito legal. Se eu fui curado. Bom, bom. Se eu fui curado. A cura. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Valeu. Foi muito divertido. Eu adorei. Boa, legal. E agora eles vão guardar dinheiro e eu vou ganhar o meu, o que eu me pago. Até o próximo. Não se esquece, se inscreve, dá o like se curtiu.